E aí galera, beleza? Trazendo mais um guia de Genshin Impact para o canal Da localização dos três tesouros sem nome E depois a localização de onde a gente consegue vender os três, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui certinho no mapa E acompanha o vídeo todo aí galera Para resolver os puzzles E a localização dos baús também, para vocês não perderem, beleza? A região vai ser essa aqui Vou marcar certinho para vocês aí no mapa Os três lugares que estão os tesouros Eu vou começar pelas ruínas ali em cima Então, bora lá Chegando aqui galera A localização exata vai ser essa no mapa aqui Aqui nas ruínas do Nil Tem um teleporte bem ali em cima da montanha Fica fácil para a gente chegar ali Chegando aqui, eu aconselho a gente usar a Amber Para a gente acender quatro tochas Para liberar esse pilar elemental aí É só seguir o que eu estou fazendo aí Com a Amber Para vocês acenderem também A última vai estar ali perto do rio galera Perto do lago aí Assim que vocês acenderem essa última Vai liberar aqui para a gente usar um poder de gel Pode ser com a Noelle ou com o protagonista também Para liberar o poder elemental de gel para ele É só vocês irem na uma das estátuas do set E liberarem lá para ele usar esse poder elemental Aí saindo daqui galera Tem um baú luxuoso aqui Para a gente conseguir tirar aquela proteção Que está em volta ali daquela fonte Onde está o baú luxuoso Que a gente precisa achar O nosso tesouro sem nome A gente vai ter que ir atrás de três fantasminhas galera Um deles vocês já vão encontrar aí Do lado daquela estátua de gel Onde a gente ativou com a Noelle ali em cima O próximo vai estar aqui A gente vai ter que concluir esse desafio Para abrir esses portões aí Aí derrotando os inimigos do desafio Vai aparecer um baúzinho aí também Aproveita para pegar ele O fantasminha vai estar aí dentro Aí ele vai lá para cima Aí para mim caiu esse inimigo aí Esse slime Só a gente vir aqui fora então Galera a gente consegue subir lá Vai ter uma janelinha ali em cima Para onde a gente consegue passar Escalando o muro aí Chegando aqui vai ter mais slimes aí Derrotando eles Já tem mais um baú luxuoso ali atrás Para a gente pegar também Voltando aqui então para a fonte galera Entregando o fantasminha aí A gente vai para o outro lado dela Onde vai ter ali um golem A gente vai ter que passar por ele Para pegar o fantasminha ali atrás Eu não vou enfrentar ele Para não ficar muito grande o vídeo Beleza? Se vocês quiserem derrotar ele aí Vai liberar mais um baúzinho comum Atrás dele Não é nada luxuoso Não é nenhum baú luxuoso Mas já é alguma coisa né Baú nesse jogo não dá para jogar fora E entregando o fantasminhinho A gente vai achar nosso primeiro baú Com o tesouro sem nome Beleza? Vai ter mais algumas recompensas aí Junto com 40 gemas essenciais Aproveita aí esse vento Que vai aparecer para a gente Coletar mais uma pedra da estátua de gel A segunda localização galera A gente vai ter que vir para cá Vai ter uma NPC presa ali Dentro daquela prisão ali Aquela gaiola A gente vai ter que libertar ela E fazendo isso Ela vai dar uma missão para a gente Junto com uma dica De onde está o nosso segundo Tesouro sem nome aí Ela vai estar bem aqui Nessa área aqui Que eu estou marcando no mapa E o tesouro sem nome vai estar aqui Vai estar bem embaixo de uma árvore A gente vai ter que descer lá Dá para descer voando também E chegando aqui galera O tesouro vai estar aqui ó Bem nessa parte aí Vou mostrar para vocês aqui certinho No mapa também É bem nessa parte aqui do mapa Ele vai estar enterrado É só vocês chegarem ali perto Que dá para interagir Para vocês cavarem aí E abrindo o baú A gente vai achar aí O nosso segundo tesouro sem nome E vai concluir também A missão da NPC Com mais 40 gemas essenciais aí E outras recompensas Aqui a gente vai ter que ter um personagem Com elemento geu Pode ser o protagonista Ou a Noelle aí Vou mostrar para vocês A localização certinha aqui no mapa É nesse lago de Kinchu Tem até um teletransporte aqui do lado Que fica mais fácil Para a gente chegar ali A gente vai achar algumas marcas no chão galera Com o símbolo do elemento geu Símbolo de terra né A localização delas Eu deixei na tela Vocês tem que ir nesses lugares aí São 5 marcas A outra vai estar Ali em cima naquele templo É só subir lá E usar a Noelle Ou o protagonista aí Usar o elemento geu deles Para ativar essas marcas Beleza E a última vai estar ali Naquele templo ali galera Assim que vocês acionarem os 5 Vai aparecer o baú para vocês Com o terceiro tesouro sem nome Beleza E aqui na cidade então No porto de Liu A gente vai conseguir vender Esses 3 tesouros sem nome Aqui nessa lojinha aqui galera Onde eu mostrei no mapa É só vocês virem aqui então Conversar com a vendedora Ela só vai abrir a loja A noite A partir das 9 da noite Às 21 horas Então atualizem o reloginho do jogo aí Indo no menu Tem o relógio lá que vocês conseguem Mudar a hora lá Beleza É só esgotar então Os diálogos aí com ela Que ela vai entregar o prêmio para a gente Ela vai comprar aí da gente Os 3 tesouros sem nome Ela vai pagar para a gente 100 mil moras E a gente vai ganhar aí também Mais 40 gemas essenciais E é isso aí galera Espero que o vídeo tenha ajudado vocês Qualquer dúvida deixa nos comentários Se aconteceu alguma coisa diferente Com vocês aí Beleza E para quem quiser receber notificações aí De Genshin Impact Aqui do canal É só se inscrever E ativar o sininho de notificações Para o YouTube avisar vocês Beleza E na descrição desse vídeo Tem uma playlist de Genshin Impact Aqui do canal Para quem precisar E tamo junto E ativar o sininho de notificações E ativar o sininho de notificações E ativar o sininho de notificações O que é isso?